Tem cara nova pintando no programa Mão Dupla. É isso mesmo, uma empresa que possui mais de 15 anos de responsabilidade, de confiança, de segurança com o público da cidade de Araguari. É a Arte Fórmula Farmácia de Manipulação. Aquela empresa que você já gosta, que você já tem a liberdade de chegar aqui e fazer o seu pedido, sabendo que vai ser atendido com total segurança que um segmento deste tem que passar para todos os seus clientes. Gente, uma completa linha de produtos naturais, de remédios manipulados e para você que fica ainda com aquela dúvida, de produtos receituários. É, muitas vezes os próprios médicos pedem medicamentos que aumentam um pouquinho mais a miligrama de um determinado produto, diminuem um pouquinho mais de outro, que tem uma variação. E aqui na Arte Fórmula você vai conseguir este produto com aquela determinada quantidade de cada derivado exata que o médico está solicitando para você. Por isso, fica a grande dica. Arte Fórmula Farmácia de Manipulação, localizada aqui no centro da cidade de Araguari, na rua Jaime Gomes, número 81. E o telefone de contato está aí na sua tela. É o 3246-3052. Você vai fazer o seu contato e eles vão atender o seu pedido. Flávio, mas estou precisando que alguém venha buscar a minha receita aqui no meu trabalho, na minha casa. Pronto, está aí a solução. Faça esse contato através do 3246-3052. Eles vão mandar uma equipe buscar o receituário até você vai trazer de volta, fazer o processo de manipulação daquele remédio que você deseja e devolver aí comodidade total para você que está o dia em dia corrido, cansado, cheio de atribuições. Arte Fórmula Farmácia de Manipulação. Mais uma grande parceira chegando aqui, junto comigo, para trazer o seu diferencial para você. Música Música Música